Olá amigos da Lotus de Láctea, meu nome é Roberta e estamos de volta com mais um episódio da série Os Arcanjos e os Dias da Semana Vamos falar hoje sobre a sexta-feira, que pertence a Vênus e neste dia o amor, a beleza e a amizade estarão em alta O arcanjo que rege este dia é Aniel, que influi em assuntos que envolvam reconciliação amorosa e harmonia familiar Ele promove a sociabilidade, o amor universal e incondicional Aniel deve ser invocado quando precisarmos de equilíbrio interno e de auxílio para combatermos as forças do mal E seus atributos são equilíbrio, amor e caridade A cor relacionada à sexta-feira e ao arcanjo Aniel é o rosa, que vibra amor, prazer, expressa companheirismo e eleva a intuição espiritual Os aromas associados ao arcanjo Aniel são a mameles, conhecida como a erva encantada Que nos traz proteção, força e contato com nossos ancestrais Verbena, que favorece a harmonia e a alegria dentro do nosso lar e atua no plano das emoções e sentimentos A almista, que fortalece a aura, é afrodisíaco e acende paixões A flor atribuída ao arcanjo Aniel é a rosa cor-de-rosa, que expressa admiração, poesia, sensibilidade e gratidão Os signos que estão associados à sexta-feira e ao arcanjo Aniel são o touro e libra Que viram beleza, experiências que envolvam sentidos, equilíbrio e parceria E seus respectivos elementos são terra e ar, que trazem planejamento, praticidade, energia sexual, comunicação e muita sociabilidade A conexão com o arcanjo Aniel é fortalecida através de três salmos em específico, são eles Salmo 97, que traz iluminação aos justos, traz o poder da alegria pela graça obtida Salmo 132, para manter o equilíbrio, elevação espiritual e preservação da fé E Salmo 142, para receber proteção e boas influências no combate à negatividade O arcano do tarô correspondente ao arcanjo Aniel é o carro, que nos traz poder, determinação, magnetismo e força mística Enfim, por hoje é só meus amigos, lembrando como sempre que os links dos salmos aqui citados E da música que está tocando ao fundo, ficarão disponíveis na legenda Espero que tenham gostado e peço que curtam, comentem e compartilhem Assim como também se inscrevam no nosso canal no Youtube Fiquem conosco, amanhã tem mais Gratidão ao universo, gratidão a todos, gratidão eterna